Olha isso, cara! Estão assistindo? Assustador como sempre, Trevor! E aí, galera! Beleza de Nata com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no GTA V E hoje, galera, vamos fazer um testezinho maroto aqui Do que acontece Bom, seguinte Nesse momento do jogo Eu só tenho o Franklin desbloqueado, mano Eu não tenho nem o Michael Muito menos o Trevor Todos nós sabemos que o Franklin conhece o Michael E o Trevor descobre que o Michael tá vivo E acaba se encontrando Enfim, essa é a história do jogo O que a gente vai fazer aqui? Eu já fiz isso com o Franklin e o Michael, certo? Fazendo os dois se encontrar Antes de ser introduzido no jogo Eu vou fazer dessa vez com o Trevor E o mais engraçado de tudo Que é uma coisa que eu também já fiz nesse canal Bom Aqui, ó A gente pode ir lá na casa do Michael, certo? É legal que fica quem Tipo, nunca jogou o jogo, tá ligado? Não Não O Semyon tá me ligando O cara não sabe nem a casa do... Acho que todo mundo sabe, né, mano? Mas os caras não sabem nem a casa do... Onde fica a casa do Michael Ó, eu vou lá com o Franklin Essa aqui é a casa do Michael E como vocês podem ver aí, ó É... Antes do Michael ser introduzido no jogo Nossa, eu dei um... Eu dei um print aqui Antes do Michael ser introduzido no jogo Se eu não me engano A família dele já tá no jogo Então vai ser bem interessante Trazer o Trevor aqui Mants Tá aqui, ó Cara, cara chato, véi Ó Tá bom, tá bom Ó, eu vou entrar aqui na casa do... Do Michael Certo? Vamos ver quem que tá aqui Olha lá quem que a gente encontra Cara O Michael Como vocês tão vendo aí, ó O Michael não foi introduzido no jogo Mas se você vir na casa dele A família dele já tá aqui, galera Então, ó Tá empregada Vou falar com a empregada Pra ver como é que ela vai reagir comigo É, não quis falar não Ó, deixa eu ver aqui com... Já tá dormindo? Eu sou o Franklin Vocês não conhecem ainda Engraçado que quando o... O Franklin entra na casa do Michael Pra recuperar o carro Acaba dando merda, né Eles acabam... O Franklin... O Trevor coloca um... O Trevor não O Michael coloca uma arma na cabeça dele, né Bom A Tracy tá aqui Como vocês podem ver O Michael não está Porque ainda não foi desbloqueado, certo? Mas a gente consegue spawnar os bonecos Isso que é importante Então... É o que a gente vai fazer Seguinte Ela tá dormindo Eu queria que ela tivesse acordado, velho Ah, ela tá dormindo Sei lá Ela tá dormindo Será que a gente encontra a Amanda aqui? A Amanda deve estar jogando tênis, né Você tá ligado Não para não, é Será que ela tá ali? Não, não tá Enfim Eu vou spawnar aqui o... O Trevor E vou vir aqui na casa do Michael Pra ver se a gente vai encontrar As mesmas pessoas Certo? Certo? Tava aí com o Trevor Será que a casa dele já tá no jogo? Eu acho que não Eu acho que não libera não Só libera Só aparece a casa dele Mesmo que ele tenha morrido e tal No final eu já fiz isso Aparece a casa dele Como se você... Que ele fosse adicionado no game Apesar que ele tá ali, ó Tá vendo aí do lado ali, ó Agora ele tá adicionado no jogo Galera, é o seguinte Se você precisa de dinheiro No GTA V Online No PC Playstation 3 Xbox 360 Vai na descrição Shake Mods O pessoal lá resolve o problema financeiro Pacote 750 mil Até 20 bilhões E você pode parcelar no cartão Ou pagar no boleto Vamos ver se a gente vai encontrar A família aqui do... Do Michael Sendo que eu tô com o Trevor Eu vou dar uma avançada na campanha Pra desbloquear o Michael Olha só, moleque Quem tá aqui, cara Será que ela vai falar com... Caraca, moleque Eu não acredito Mano, seguinte Eu vou passar um pouquinho o tempo aqui Porque... Porque ela tá dormindo Ela nem vai falar comigo, tá ligado? Então vamos sair aqui E passar um pouquinho o tempo Vamos passar o tempo aqui Galera, olha lá, ó Tá vendo a Amanda E a Tracy ali Só aparece pro Franklin, cara Que loucura E isso porque ele nem conhece o... O Michael ainda Então vamos fazer o seguinte Vamos spawnar o Trevão Qual vai ser a reação da família Depois a gente vai fazer com o Michael, tá? Aguarda aí Que daqui a pouco a gente vai avançar o jogo aqui E vamos... Liberar o Michael Pra saber como é que vai ser Então... O Trevor tá aqui Certo? E eu tô sem arma, mano Aí, beleza Aí Muito bem Já estamos com o Trevor aqui Vamos entrar Caraca Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Olha isso, cara Estão assistindo Assustador como sempre, Trevor Caraca Eu não acredito, velho Como assim, cara? Como assim? Como assim, mano? Como assim, velho? Ela tá chorando Fala com a Amanda Fala com a Amanda Caraca, moleque Ele só fala com a Tracy Tracy Malandro Que loucura, cara Que loucura O Jimmy não tá aqui O Jimmy não tá aqui Seguinte Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Aqui Aí Ó Vamos fazer isso aqui, ó Animação Vamos botar Senta Aí Olha isso, cara Vamos fazer o seguinte Ó Eu não vou Eu vou fazer no mesmo esquema Que eu fiz do Depois a gente desbloqueia ele, tá? Vou fazer no mesmo esquema Que eu fiz com o Trevor Com o Trevor É Isso Tá aqui O Michael Certo? Já viu que o portão Abre pra ele, ó Tudo funciona aqui pra ele Vamos ver como é que vai ser, hein? Oh, hey, Michael Where you turn up from? Oh, hey Uh, look Sorry you got in trouble With the boss You know, I'm sorry I broke into your house Yeah, you're sorry You got caught Nah, actually I ain't You know, one door closes And that shit All right, I'll tell you what Let's have a beer sometime Uh, yeah, for sure, dog I looked you up Eles não se conhecem, véi Eles não se conhecem ainda Hey, Trace Hello, my darling wife How are you? Just great, my faithless, sexless husband All good, Trace? Hey, Tracy What's going on, Trace? Maluco Será que eu consigo trocar pro Trevor aqui? Que isso, cara A manda sumiu Mano, eu tô abismado, véi Bom, galera, ó Desbloqueei o Michael aqui Vou trocar pro Franklin E vou fazer o mesmo procedimento Pra liberar aí o Trevor Antes do tempo Vamos ver Vamos lá Vamos trazer ele aqui de volta É... Spawnar ele aqui Tá aí Trevor Ver se eu tô com todas as armas aqui Tô Beleza Perfeito Vamos lá na casa do Michael agora Vamos na casa do Michael Chegar lá Aí Vou dar um TP pra lá Muito bem Caraca Estesidade perfeita Vamos lá Chegamos, hein Não vai abrir pra mim É sério Nossa, véi O que aconteceu? O que exatamente é isso, Ron? Peraí Ué Que loucura, cara Seguinte, seguinte Ó Não dá pra trocar, véi Eu só consigo trocar usando esse sistema aqui, ó Bom, pessoal Esse foi o vídeo É... Eles acabam não tendo nenhum diálogo Só teve aquele com o Franklin mesmo Olha, dá pra trocar um pro outro, ó Só que não tem diálogo entre os dois Bom, se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui Tchau 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 Obrigado.